Ao lado do nosso grande campeão mundial, Cássio Dias Barbosa. 22 anos de idade, Cássio. Nós estamos extremamente orgulhosos de todas as suas conquistas, mas não é só do título de campeão mundial, não é só pelo dinheiro que você leva nessa etapa, é por todos os obstáculos que você superou para chegar até aqui. Aquele menino que lá atrás, em São Francisco de Sales, montava sob o braço de um sofá, hoje é campeão do mundo. Só tenho que agradecer a Deus pelas coisas que ele fez, por permitir eu montar com as costas quebradas, e é isso, estou muito feliz hoje. Eu não estou nem acreditando que a gente é campeão mundial, vai demorar uns dias ainda para cair a ficha, mas só tenho que agradecer a Deus. Deus é muito bom na minha vida. Cássio, não tinha muito o que você pensar ali, era montar sob o touro e conseguir pôr para fora, mas eu acredito que um dos momentos mais difíceis onde você precisava pensar muito era como descer dos quatro animais que você montou. Sim, eu não me preocupei muito com isso, no primeiro dia eu estava meio preocupado com isso, como eu ia descer e tal, mas como eu caí dos dois touros, eu falei, eu não tenho que preocupar com descer, eu tenho que preocupar com parar nos meus touros. Depois de descendo, aí se vira, aí pula de banda, sente dor, sente dor, já estava sentindo em cima das montadas mesmo, senti um pouquinho mais dor, depois dos oito segundos é melhor ainda. Aí foi o que deu. Em algum momento você pensou que esse título não seria capaz de ser concretizado? Sim, quando eu estava no hospital eu pensei muito, porque foi uma decisão muito difícil para eu tomar, para estar aqui hoje. Porque o médico falou que realmente eu ia conseguir montar, mas com os pulos do touro eu ia abrir da mão, porque eu não ia aguentar de dor. E realmente foi, nos primeiros dias, eu abri da mão, não consegui montar, porque eu senti muita dor. Mas hoje é Deus que colocou a mão nas minhas costas e eu fui no sorteio e falei, vai dar o que dá e deu campeão mundial. Glória a Deus, e deu muito bom. Cassinho, além de campeão mundial, você é Rook of Tayer, o melhor atleta, o melhor estreante da temporada. Foi campeão de sete etapas, foi tudo tão difícil de ser conquistado, não foi nada fácil. Saindo do Brasil, você já saberia, assim como lá suas conquistas não foram fáceis, aqui também os americanos não iriam facilitar nada. Não, não, nunca foi fácil. A gente nunca pode pensar no fácil, porque o que vem fácil, vai fácil. E uma batalha suada, uma guerra suada, trabalhada, dá mais valor, é mais gostoso o gosto. Agora você vai para o Brasil, vai tirar uns dias de folga, vai se recuperar integralmente dessa lesão, porque o PBR Team Sirius te espera. Sim, sim, recuperar bem, pensar em não montar nos torres no Brasil. Talvez eu possa dar um treino, mas primeiro eu vou me recuperar, porque eu senti muitas danças na final. E agora é me recuperar, ficar seis semanas parado e descansar com a família. Agora a gente precisa encerrar essa transmissão com o raiado do Cowboy campeão. Um, dois, três. Aô, eu sou o Chico Velho, agora não é campeão mundial. Pra cima. Tchau, 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 tchau